Programa livre para todos os públicos. Olá, hoje o Dr. Entrevista está com Zé Luiz Sampaio Fernandes. Ele é reitor da Universidade Católica de Petrópolis e vem bater um papo com a gente sobre educação, mas ele também tem experiência na área da saúde e da indústria. Seria no empreendedorismo, né? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Prazer, muito obrigado pelo convite. Estudo com a visão de um empreendedor, não é? Saúde, educação, a indústria. Hoje a atividade moderna, a instituição moderna para enfrentar os desafios do século XXI precisa ter certas atitudes e ações que a preparem para vencer. No caso específico da educação, onde a gente está militando atualmente, o desafio torna-se maior, porque nós lidamos com a área do conhecimento, com a área do saber. E jamais a educação pode ser considerada um negócio. Ela tem, a universidade hoje tem a missão de preparar o jovem, que vai ser o nosso dirigente futuro, dirigente do nosso país. Tem que preparar o jovem para que ele tenha suficiente poder de decisão em relação à sua projeção profissional e em relação à contribuição que ele vai dar à sociedade através das empresas, quer de serviços, quer de industriais, que ele vai passar a servir. Então, uma universidade, para que faça bem esse trabalho, ela precisa de encontrar meios de sobrevida, de se autossustentar. Então, seja ela uma universidade com sem fins lucrativos, seja ela com fins lucrativos, ela tem que encontrar esses meios. Por décadas, ou por centenas de anos, desde que a universidade foi criada, o foco maior dessa sustentação eram realmente as matrículas, a contribuição daqueles alunos que pagavam as suas mensalidades. Nos dias atuais, isso é praticamente, não diria impossível, mas é muito difícil uma instituição, mesmo grande, conseguir sobrevida, ou conseguir com eficiência vencer os seus desafios através dessa tradição. O que hoje nós procuramos fazer à frente, eu pessoalmente e vários colegas, meus reitores, é colocar os nossos docentes, que são as cabeças pensantes, que têm o conhecimento, a serviço da sociedade, no âmbito local, no âmbito regional e no âmbito nacional. Como? Convertendo a expertise de cada um em projetos em prol da sociedade, em prol das empresas, quer sejam elas industriais, quer sejam elas de serviço. Então, esse é o que nós entendemos como uma universidade moderna, uma universidade empreendedora, uma universidade inovadora. E você trata com a educação hoje, já teve experiência na área da saúde. Então, são duas áreas que, como você mesmo já ponderou um pouco, é um produto diferenciado, porque não é algo que está na prateleira e que vai gerar um lucro e você fecha ali um ciclo. É uma prestação de serviço em que você não rende nada material e concreto para colocar a venda e fazer esse dinheiro girar. Olha, em ambos os casos, nós lidamos com o ser humano. Então, o core business dos negócios, no caso de uma universidade, é a educação. No caso da saúde, é o bem-estar do paciente. Eu costumo dizer que, na horizontal, todos somos iguais, sejamos ricos ou sejamos pobres, sejamos de raça negra ou de raça branca. Todos somos iguais. E naquela situação, você está à mercê do profissional que está ao seu lado. Então, um dirigente de saúde, um dirigente hospitalar, tem que ter essa consciência de que ele, juntamente com o médico, que é o especialista, tem que dar tudo de si para transmitir a maior segurança e não medir esforços para recuperar esse cidadão que está na horizontal para que ele se levante e vá cumprir o seu papel. No caso da educação, a responsabilidade também é muito grande, porque você recebe jovens de diversas formações. Você recebe jovens com um preparo do ensino médio nem sempre o melhor possível. Vocês têm acompanhado, todo mundo acompanha pela imprensa, a carência e a dificuldade do estudante hoje do ensino médio o ensino fundamental de conseguir cumprir as suas etapas com condições de enfrentar, não só o vestibular, mas enfrentar uma vida acadêmica, sobretudo nas carreiras tecnológicas ou nas carreiras de ciências da saúde. Então, eu, por exemplo, tenho recebido jovens de programas de escolas públicas que conseguem chegar à instituição sem ter tido, nos três anos do ensino médio, o ensino de física, por exemplo. Então, me responda, como é que esse jovem pode amanhã seguir uma carreira tecnológica? É impossível. Resultado, desistência, evasão. E o ciclo vicioso se constitui e é continuado. Esse jovem sai desestimulado, derrotado, sem perspectivas, vai para o subemprego. Então, eu acho que o foco maior da educação hoje nesse país não é no ensino superior. É no ensino básico, no ensino fundamental e no ensino médio. A nossa preocupação, a preocupação dos dirigentes, tem que melhorar essa condição desse jovem poder chegar ao ensino superior. E aí esbarramos em outra questão. Nossa cultura brasileira é do diploma. Mas o diploma não é o mais importante. Embora, para nós, seja talvez chocante isso. O mais importante é você dar emprego em níveis intermediários, em níveis operacionais, de chão de fábrica, de pessoas capacitadas. Então, o que está acontecendo hoje conosco, dirigentes de instituições de ensino superior? Tendo programações para atender esses jovens através dos nossos colégios de aplicação que muitos temos nas nossas universidades, criando cursos de capacitação pós-médio para empregá-lo como técnico antes mesmo dele fazer uma universidade ou até permitir que ele cresça profissionalmente, sustente a sua família com dignidade numa atividade do ensino pós-médio, do ensino técnico. Porque o Brasil, uma Petrobras, por exemplo, hoje, necessita urgentemente uma de obras especializadas nas carreiras de, chamamos, chão de fábrica. Quer dizer, aquelas carreiras operacionais. Não precisa de graduados, não precisa de gênios. Então, essa é uma preocupação hoje do dirigente da área educacional. Eu, por exemplo, tenho o prazer, a satisfação e a honra de pertencer ao Conselho Estadual de Educação no Rio de Janeiro. E temos muita dificuldade em ver a miséria que muitas instituições que se propõem a educar os jovens vivem. Há muito diploma falso acontecendo. Há cursos sem a mínima condição de funcionar, cujos processos chegam ao Conselho e somos obrigados a rejeitá-los. Aí, cria-se a questão. o empresário, por exemplo, tentou ter uma iniciativa, mas ele não acompanhou o mínimo necessário para que ele possa exercer essa atividade que ele se propunha. Nós somos obrigados a rejeitar, a indeferir um processo. E estamos cansados de ver reclamações e ações para nós no Conselho de pessoas que terminaram o ensino médio em determinadas instituições e que nem diploma podem ter, porque passam em concurso público e os diplomas não são reconhecidos. Entende? Então, olha, é extremamente complexa essa questão da educação e é extremamente delicada a figura hoje do dirigente do secretário de Educação, quer seja ele municipal ou estadual, no sentido de permitir com que essa engrenagem funcione e permitir que o seu Estado, o seu IDEB seja crescente. Ele tem que ter essa missão, tem que ter essa preocupação. José Luiz, vamos continuar esse papo no próximo bloco e eu conto contigo na volta.